Todos aqui, eu na verdade só conhecia dois dos presentes e os conheci de maneira muito estimulante. Primeiro, o doutor Edevaldo, que eu conheci por vídeo, ele aqui enfrentando o oficial da Polícia Militar, que queria prender os membros da vigília e ele, como juiz federal, disse, tudo bem, o senhor pode prendê-los, mas vai ter que me prender também. E a outra juíza desembargadora, que é a minha querida Kenarik, eu não posso me esquecer que no auge da guerra da Líbia, quando os Estados Unidos e a OTAN estavam na iminência de destruir o país e de linchar publicamente o presidente Gaddafi, como todo mundo viu, ele ligou, eu tinha já uma ponte com ele, ele ligou pedindo solidariedade à Líbia, solidariedade internacional. E eu perguntei que solidariedade vocês esperam? Ele falou, gente, aqui, nós queremos pessoas, aqui, para mostrar para o mundo o que a Líbia está sofrendo. E eu peguei uma lista de umas 20 pessoas para convidar para ir. E uma única pessoa se dispôs a ir para a Líbia, que estava sendo atacada por mísseis e foguetes dos Estados Unidos e da OTAN, foi a minha querida Kenarik. Então, não poderia, não poderia esperar outro gesto de gente como vocês, Edevaldo, de gente como você, permita chamá-los desrespeitosamente de você, mas quero dizer que o Raduan sintetizou muito bem aquilo que o presidente pretende que seja a palavra de ordem de todos os democratas brasileiros. Lutar com todos os meios possíveis pela defesa da soberania nacional. Seja a soberania material, seja a soberania do pré-sal, seja a soberania da Embraer, seja a soberania humanística, que é impedir que destruam as universidades, impedir que destruam os institutos de pesquisa. Quero que vocês saibam, uma vez mais, que para o Raduan e para mim foi uma honra muito grande sermos, termos sido os dois portadores de um documento tão importante quanto o de vocês. Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Alguém de vocês vai pedir? Obrigado. Obrigado.